Fala meus queridos, olha só, House chegando pra você aqui na Rocha Imobiliária Esse vídeo aqui em primeira mão pra você já conferir, conhecer esse belíssimo imóvel que tá quentinho Acabou de sair do forno, uma residência top, quero convidar você a conhecer ela comigo aqui em primeira mão Vamos lá, então você já consegue visualizar aqui comigo essa casa, como que ela é perfeita Paisagismo completo, uma residência 100% na laje, ela vai dispôr de 3 dormitórios, uma suíte mais 2 quartos Corredor lateral de acesso aos fundos ali do terreno Nós temos aqui nessa lateral a lavanderia que ficou bem privativa, com estendalzinho ali Iluminação toda de LED, uma casa bem agradável, ficou bem dividida essa residência Então vamos lá Parte de sala Olha só tudo o que baixa em giz, foi colocado os leds em volta da sanca Espaço bem top Diferenciais, aberturas de esquadrilha de alumínio, tá? Gold Top Olha o espaço gourmet, grande esse espaço gourmet gigante, já com a espera de ar condicionado Churrasqueiro vai fazer ele colocar os refratários, né? Fazer o acabamento Olha só, ainda só um espaço de terreno topíssimo ali Já a gente volta pra gente ver esse espaço E aqui nós temos o acesso à parte íntima dos quartos Primeiro quarto aqui Top demais esse quarto Já com o cortineiro, espera para o ar condicionado e tubulação já instalado Primeiro social Finalizando Legal Finalizando Os acordoszinhos ainda Segundo quarto Dá um aí um interessante de cima também Então 360 pra você aqui E aí nós temos aqui a suíte principal Também Também Closet Você pode arranjar os seus móveis Banheiraço Finalizando alguns detalhezinhos Vai ser colocado Uma casa bem agradável Bem arejada Bem dividida Com as condições diferenciadas Para você garantir essas condições Você tem que entrar em contato conosco Aqui da Rocha Imobiliária Olha só Vamos lá Deixa eu abrir aqui Olha só a graminha verdinha Deu uma chuvinha já Olha só que espaço legal Que sobra aqui Que show Espaço para você colocar a sua piscina Você consegue fazer depois de um pergolado Fazer um beck de madeira aqui Então fica um espaço interessante Que você consegue ter para você Para sua família Uma casa nova Recém construída Está novinha Está cheirando de tinta Está nova essa residência Top Gostou dessa residência? Ela te atende? As suas necessidades? Coloca de que é a residência que você está procurando Então vem agendar sua visita Chama aí no direct Chama no WhatsApp Estaremos à disposição Para atender vocês Tamo junto Um abraço